Começando a comparação, o Moto G54 5G é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 177 gramas. Por sua vez, o Moto G24 Power é um aparelho com internet 4G Dual Chip e Wi-Fi rápido, com 16,3 cm de altura, 7,4 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 198 gramas. Na parte da frente, o G54 5G tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do G24 Power, temos display infinito de 6,6 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do G54 5G, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G24 Power também traz somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G54 5G foi lançado com o sistema Android 13 e processador octa-core junto com 4 ou 8 GB de memória RAM. Já o G24 Power veio com Android 14 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o G54 5G chega com alto-falantes estéreo e entrada P2 para fones de ouvido. Já o G24 Power também possui alto-falantes estéreo e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 5.000, o G54 5G tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o G24 Power conta com bateria 6.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G54 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica em modo noturno. E os destaques finais do G24 Power são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o G54 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o G24 Power pode ser uma boa nos seguintes preços, mas ele não vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho